Muito bem, então a gente começa agora a sessão 2.4, que fala sobre velocidade média e velocidade escalar média. Como eu disse já na aula passada, isso é basicamente definições que os homens foram criando durante a evolução para poder entender o comportamento da natureza e principalmente descrever, poder antecipar o que aconteceria com o movimento caso tenha algumas condições, etc. Então a ideia é tentar descrever de antemão, antecipadamente, o comportamento da natureza. Uma maneira de a gente descrever a posição de uma partícula é desenhar um gráfico de x em função de t. Então a gente usa um gráfico de x em função de t para descrever a função da posição em função do tempo. Aqui vale a pena se atentar, que isso aqui representa uma função, não é uma multiplicação, é x vezes t. É o x em função de t. Eu te dou um t e você me retorna a posição. Eu te dou um segundo t e ele me retorna uma posição. Você sabe que isso aqui é a função do tempo e não multiplicação. Você não tem uma multiplicação aqui para ficar mais claro adiante. Então como exemplo, veja essa figura aqui. Suponha que a gente tem um gráfico de x de t. É bastante comum a gente usar esse gráfico. Então a gente tem o x em função do tempo. E esse gráfico aqui, por exemplo, é algo desse tipo aqui. Então o que isso quer dizer basicamente? Então suponha que isso aqui seja o deslocamento de um tatu, tá certo? Então isso quer dizer o seguinte, aqui no meu tempo aqui, menos 2, tá certo? Então a projeção aqui no eixo x, que é o tempo aqui, né? A gente chama de, vamos chamar de eixo horizontal e eixo vertical. Então a projeção no eixo horizontal é o tempo e a projeção no eixo vertical é a posição. Então no tempo menos 2 ele estava aqui, vamos supor, na posição 1. No tempo menos 1 ele também estava na posição 1, no tempo 0 também está na posição 1. Então para todo o tempo que eu mensurar aqui, o que eu observo é que a projeção dessa linha é na posição 1. Ou seja, nesse caso aqui nós temos um objeto que está parado, o tempo está andando, porém a posição do indivíduo aí é sempre a mesma, tá certo? Então isso é um exemplo típico de um gráfico de x e t que representa aí um objeto parado na posição 1, ok? Muito simples. Bom, outro gráfico que a gente pode enxergar já é um pouco mais rico. Que é algo assim. Por exemplo. Então. Aqui, por exemplo. Então aqui novamente nós temos um gráfico de x em função do tempo. Ele descreve, se você olhar bem, a dinâmica de um certo corpo, tá certo? Vamos pensar aí que é um indivíduo aí caminhando. Então o que nós temos? No tempo 0, vamos chamar aqui de 0, vamos chamar aqui de 1, vamos chamar aqui de 2, 3, 4, 5, então tá aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos chamar esse aqui de 2, menos 2 no caso, menos 1, mais 1, mais 2, mais 3, e assim por diante. Então o que isso aqui representa, né, se a gente olhar? Então se a gente observar bem, ó, a gente vê, ó, no tempo 0, a projeção aqui na barra horizontal, ele estava na posição menos 2. Aí à medida que o tempo foi passando, ele começou a se deslocar o objeto para a direita, tá certo? Por que para a direita? Porque começou a aumentar aqui, ó, a posição do objeto. No tempo 2, ele já estava na posição 0, tá certo? E aí ele vem caminhando, continua caminhando, caminhando, caminhando. No tempo 4, ele estava aqui, se você olhar aqui, ó, no tempo 4, ele estava aqui na posição 2,5, tá certo? E aí ele começa a praticamente a ficar no regime estacionário, tá certo? Sem se movimentar. Então no tempo 5, ele também estava quase no 2,5, no tempo... e assim por diante. Então se você olhar bem, ó, esse gráfico aqui te dá, de uma maneira mais rica, né, como o objeto se desloca, tá certo? Então você tem muito mais informação quando você enxerga a dinâmica num gráfico de x e t. Mais do que isso, você consegue ter uma ideia da velocidade que vem a ser a taxa de deslocamento em função do tempo do objeto em movimento. Por exemplo, ó, vamos olhar um outro gráfico aqui. de x em função do tempo. Olha como a gente pode ter uma noção da velocidade, ó. Imagina esse deslocamento aqui. E esse deslocamento aqui. Então você tem dois objetos se deslocando, o objeto azul e o objeto vermelho. Olha como isso me dá uma noção da velocidade, ó. Se você olhar, os dois partem do zero no tempo zero. Porém, ó, esse objeto vermelho no tempo 1, ele está na posição aqui, vamos dizer, 1. Enquanto o outro objeto azul no tempo 1 está aqui na posição, por exemplo, 3. Então você vê que a taxa com que esse objeto se desloca, o azul, é maior do que o vermelho. Tá claro? Consegue enxergar isso? Você veja, 1 no tempo 1 estava na posição 1, enquanto o outro na posição 1 estava no tempo 3. Então esse gráfico, ele me traz uma ideia da velocidade com que o objeto está se movimentando. Tá certo? Então, se a gente se atentar, você vai ver que a velocidade está relacionada com a inclinação dessa curva. Quanto maior a inclinação, mais rápido ele está se movendo. Por exemplo, esse objeto aqui, ó. Olha só. No tempo 1, ele já está lá na distância, lá em cima. Tá vendo? Então, quanto maior essa inclinação aqui, mais rápido é esse objeto. Tá claro? Isso é bastante importante da gente ter uma noção. A inclinação dessa curva me dá uma noção da velocidade do objeto se deslocando. Tá claro? Fica claro pra vocês que isso traz uma noção de velocidade? Sim? Muito bem. Bom, várias grandezas podem ser definidas a fim de a gente mensurar a velocidade. Então, como eu já disse, é a velocidade média, a velocidade escalar média, a velocidade instantânea e a velocidade escalar instantânea. Ok? Então, são essas as grandezas que a gente vai começar a definir. Essas grandezas, elas têm suas peculiaridades, têm suas propriedades e foram, como eu disse, invenções que as pessoas foram desenvolvendo a fim de poder descrever a natureza. Certo? Então, a velocidade média tem uma propriedade, a velocidade escalar média traz outra ideia, a velocidade instantânea traz uma ideia um pouco diferente, a velocidade escalar instantânea traz uma outra noção. Cada uma delas tem uma noção um pouquinho diferenciada do que vem a ser essa taxa de variação do deslocamento em função do tempo. Então, a gente vai começar definindo, certo? A velocidade média, a velocidade escalar média e depois a velocidade instantânea e a velocidade escalar instantânea. Ok? Então, é isso que a gente começa. Isso é importante, né? Porque é como as pessoas se comunicam. Quando você vai ler um texto lá e a pessoa... A velocidade média de um objeto, tal, você precisa ter noção. Ah, a velocidade média é isso. É isso que ele quer dizer quando ele diz velocidade média. Ah, a velocidade escalar média de um objeto... Então, você precisa saber o que a pessoa está querendo dizer quando ela põe as expressões lá e etc. Então, essas convenções são muito bem já estruturadas e, obviamente, a gente precisa entender cada uma delas. Então, a gente vai começar, então, a falar da velocidade média. Muito bem. Então, a gente vai chamar aqui, velocidade média, a gente vai usar a letra Vmede, certo? Isso aqui sou eu que estou usando. Outra pessoa pode definir como outra variável, como queira. Cada um define como queira, tá certo? Se você for olhar um artigo científico, cada um vai usar uma letra aqui que achar melhor, mais apropriado. Ele só vai precisar falar no começo. Vmede é a velocidade média. Pronto. Dali em diante, tudo que você vê Vmede vai ser velocidade média, certo? Então, no meu caso aqui, Vmede é o que eu vou usar como variável para definir a velocidade média, certo? A velocidade média, então, ela é definida como a razão entre o deslocamento... O deslocamento, a gente já viu o que era, é um Δx... Em função do intervalo, em razão ao intervalo de tempo Δt, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Então, vamos supor que no tempo 2, o objeto esteja na posição 2. E no tempo 1, ela estava na posição 1. Então, o deslocamento, como a gente viu, é a posição final menos a inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Pronto. Essa é a definição de velocidade média. Então, se você olhar aqui, por exemplo, esse gráfico aqui. De x em função do tempo. Então, ele estava aqui, ele se deslocou aqui, de uma maneira bem peculiar. Não importa. O que a definição diz? Vamos dizer que eu quero calcular a velocidade média entre o tempo t1 e o tempo t2. Então, eu venho aqui e vejo. Bom, no tempo t1, ele estava na posição x1. No tempo t2, ele estava na posição x2. Então, o que eu faço? Pego x2 menos x1 e divido por t2 menos t1. Ponto. É isso que você precisa fazer para calcular a velocidade média. Note que o trajeto, se ele dá uma volta, não importa. É posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Essa é a definição de velocidade média. Está certo? Uma definição. É assim que vai ser trabalhado. Bom, a notação é tal que a posição da partícula é x1 no instante t1 e x2 no instante t2. Está certo? No sistema internacional, a unidade, como a gente já viu, do deslocamento é metros e do tempo é segundo. Então, a dimensão da velocidade média tem uma dimensão que é dada por metros por segundo. Está certo? Note que a gente pode usar outras unidades. Pode ser quilômetros por hora, quilômetros por segundo, nanometros por pico segundo. Isso não vem ao caso. No sistema internacional, que é convencionado, as unidades, etc., é um metro por segundo. Está certo? Mas você pode usar, obviamente, é muito comum você usar, dependendo da escala que você está trabalhando, com outras unidades. O importante é você se atentar, que é comprimento por unidade de tempo. É isso. Velocidade é a razão entre o comprimento e unidade de tempo. Seja quilômetros por hora, quilômetros por segundo, nanometros por segundo, não importa. Certo? Comprimento é por unidade de tempo. Bom, como eu já disse, em um gráfico de x de t, ou seja, um gráfico desse aqui, por exemplo, em que a gente tem x em função de tempo, a velocidade média nada mais é do que a inclinação da reta que liga esses dois pontos. Então, veja só como é. Se eu pegar e ligar esse ponto aqui, que é o meu t1, no tempo x1, aliás, na posição x1, e o t2 na posição x2, eu vou pegar e unir uma reta aqui. Então, vamos criar aqui um triângulo retângulo. Está aqui, está certo? Vamos chamar esse ângulo aqui de teta. Está certo? Então, olha como é a inclinação. Esse tamanho aqui, daqui até aqui, nada mais é do que x2 menos x1. Está vendo? Esse tamanho aqui, essa posição menos essa, me dá esse tamanho aqui. Essa posição menos essa aqui, me dá esse tamanho aqui, que é t2 menos t1. Se você se atentar, você vai ver que a tangente de teta, que é a inclinação da reta, nada mais é do que o cateto oposto, x2 menos x1, sobre o cateto adjacente, t2 menos t1, que é exatamente a definição nossa aqui de velocidade média. Então, a inclinação da reta nos dá a velocidade média. Beleza? Ficou claro isso? Sempre assim. Então, pegou os dois lá, crio meu triângulo retângulo, basicamente, cateto oposto sobre cateto adjacente, e isso me traz, então, a ideia de velocidade média. Bom, a velocidade média, ela também possui módulo e direção, está certo? Assim como deslocamento. O módulo é basicamente o valor absoluto da inclinação da reta, porque você poderia ter velocidades negativas, né? Você pode ter, por exemplo, um gráfico. Algo de um objeto se deslocando assim. Então, isso quer dizer o quê? Que ele está se deslocando no sentido negativo, está certo? Porque no tempo zero aqui, ó, aqui é um gráfico de x por t, no tempo zero ele estava aqui na posição, vamos dizer, 2, e no meu tempo 3 aqui, ó, vamos supor que aqui seja o meu 3, 2, 1, ele estava na posição zero, está certo? Então, esse gráfico aqui, se você olhar, ele vai ter uma inclinação negativa, logo a velocidade média é negativa. Se você chamar esse cara aqui de t2, você tem também a posição x2 aqui associada, que é o zero, você tem aqui o meu tempo t1. Se você fizer as contas, você vai ver que a velocidade média, nesse caso, pela definição é x2 menos x1 dividido por t2 menos t1, e isso vai me dar, então, ó, x2 era zero, menos a posição inicial, 2 dividido por t2, que é 3, menos o tempo inicial, que era zero. Então, isso aqui me dá uma velocidade média, que é dada por menos 2 terços. Se aqui é em segundos e aqui está em metros, então, menos 2 terços metros por segundo. Uma velocidade negativa, está certo? Então, ela tem não só o módulo, mas também tem uma direção, está certo? Assim como o deslocamento. O valor absoluto nada mais é do que o módulo dela, está certo? Então, o valor absoluto da velocidade média é 2 terços de metros por segundo. Ok? Então, inclinações positivas são velocidades médias positivas. Inclinação negativa, né? Então, esse ângulo aqui, ó, está apontando para baixo, se você olhar aquela esferinha, né? As circunferências, não é isso? Então, aqui nós temos inclinações positivas, não é isso? Positivas. E aqui, em verde, nós temos inclinações negativas, né? Então, isso aqui é negativa, enquanto essa aqui é uma inclinação positiva. Então, inclinações positivas me trazem uma velocidade média positiva, e inclinações negativas me trazem uma inclinação negativa. Então, segue a regra da tangente. Está claro? A tangente, então, vai me dar essa ideia de velocidade positiva ou velocidade negativa, e vai me trazer automaticamente a velocidade média. Bom, isso é a noção de velocidade média. A outra definição é o que nós chamamos de velocidade escalar média. Então, ela é diferente da velocidade média. Então, vamos entender o que as pessoas chamam de velocidade escalar média. Bom, a velocidade escalar média, por sua vez, ela é definida de uma maneira um pouco diferente. Então, quanto a velocidade média envolve o deslocamento da partícula, que é o Δx, a velocidade escalar média, é definida em termos da distância total percorrida, tá certo? Independente da direção. A distância total percorrida. Então, a gente usa aqui, ó, a letra S, que o livro usa, então vou seguir a anotação do livro. S médio é a distância total percorrida Dividido por Δt. E isso é bem diferente da noção de velocidade média, tá certo? Por exemplo, vamos supor que no tempo t igual a 1, ó, pra gente entender a diferença. No tempo t igual a 1, eu estou aqui no tempo zero segundos. E a posição nesse tempo t igual a 1 é x1 igual a 5 metros, tá certo? Aí a gente vai e começa a andar até 10 metros. Então, num certo tempo t2, eu estou na posição 10 metros. E aí eu volto pra marca depois. Então, caminho aqui e volto depois pra um certo x3 aqui. Que é igual a 5 metros, tá certo? E eu levo pra fazer todo esse percurso aí. T3, que é igual aqui a 10 segundos, tá certo? A velocidade média... Quanto é, ó? Então, vai ser... Quero saber a velocidade média entre T3 e T1. Então, ele vai ser x3, que é a minha posição final, menos a minha posição inicial, dividido por T3 menos T1. Agora, o x3 e o x1 estão na mesma posição, tá certo? Logo, a velocidade média é 0 metros por segundo. Tá claro? Por definição, a velocidade média é 0 metros por segundo. Por mais que ele tenha se deslocado... A posição final é igual à posição inicial, o deslocamento total é 0. Se o deslocamento total é 0, a velocidade média é 0. Ponto. Tá certo? É uma noção de velocidade que a gente criou. Velocidade média. A velocidade escalar, por sua vez, é a distância total percorrida. Então, quanto ele deslocou? Ele saiu do 5 e foi até 10. Então, ele deslocou 5 metros. Aí, depois ele foi do 10 e voltou para o 5. Então, ele andou mais 5 metros. Então, ele andou, ao total, 10 metros em 10 segundos. Então, a velocidade escalar média, como o deslocamento total, a distância total percorrida for 10 metros, e ele fez isso em 10 segundos, então a velocidade escalar média é 1 metro por segundo. Então, veja a diferença entre as duas definições de velocidade. Está claro? Então, quando você enxergar lá, estiver lendo um texto, velocidade escalar média, você já tem que ter a noção de que, olha, é o deslocamento total que eu estou levando em conta. Não importa se ele foi para a esquerda, para a direita, tem que somar tudo em módulo. Se ele estiver andando para a esquerda ou para a direita, não importa. É tudo a soma absoluta do deslocamento. Certo? Pega todo o deslocamento em módulo, divida pelo tempo total. Isso vai te dar a velocidade escalar média. A velocidade média, por sua vez, só depende da condição inicial e da posição final. Posição final menos a posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Maravilha? Alguma dúvida até aí? São dois conceitos diferentes de velocidade. Que cada um deles tem suas propriedades, vão trazer algumas ideias. Dependendo do que você queira trabalhar, você vai trabalhar com velocidade média, ou velocidade escalar média. Isso aí é uma questão do que você está querendo entender do seu problema. Dependendo do que você queira entender, você usa uma velocidade ou outra velocidade. Está claro? Muito bem. Bom, então como a gente viu, é fácil notar que são definições diferentes, que em geral, produzem resultados também diferentes. Está certo? Uma coisa também importante de se atentar é que a velocidade escalar média é sempre maior ou igual a zero. Está certo? Então é dito escalar. Não tem direção e não tem sentido. É um escalar. A diferença de um vetor e um escalar é que vetor tem direção e sentido. O escalar não tem direção e sentido. Então o escalar, no caso da velocidade média, vai ser um número sempre maior ou igual a zero. Não tem como ser negativo, porque eu estou sempre pegando os módulos dos deslocamentos, somando todos os módulos dos deslocamentos e dividindo pelo tempo total. A única maneira disso dar zero é se você não se movimentar. Qualquer movimento que você fizer, a velocidade escalar média vai ser diferente de zero. Está claro? A velocidade média não. Então, a velocidade média, se eu saio de zero, vou até cinco, depois vou de cinco até zero, ela dá zero, mesmo que você tenha caminhado com uma certa trajetória. A velocidade média. A velocidade escalar, não. A única maneira dela dar zero é se você ficar parado o tempo todo. Beleza? Beleza? Obrigado.